TECO Um de vinte, tu quer? Aí eu falei assim Aí ele falou Esse cara não é traficante Quer dizer, ele é no caso Mas ele não Ele não é Ele não é de uma De uma gangue, tá ligado? Não é Ele é um maluco Aí tipo Eu tenho aqui, comprei com o moleque Não sei o que é exatamente Mas ele apontou Aí Mas vamos lá em casa também Nem fodei Então Calma, deixa eu te explicar É o que eu disse, se fosse uma cidade grande Eu ficaria com medo também E eu fiquei um pouquinho com medo Mas eu fiquei um pouquinho com medo Eu não vou mentir não que eu fiquei um pouco com medo Eu ficaria cagado moleque, eu nem iria Eu fiquei um pouquinho Ele falou que tipo Eu ia terminar de mandar um áudio ali Ele tava mandando e daí eu... É, manda um áudio aqui rapidinho Aí, tem um otário aqui mano Ele já tava no telefone Ele já tava no telefone Aí Aí Desculpa Desculpa, a gente que tá sendo absurdo aqui É, pois é Perdão Continua, continua Cara, cidade pequena Mas cara, existe crime em cidade, cara Cara, mas é muito mais de boa irmão É o que eu disse Esse cara é todo mundo Não tem como confirmar isso, cara Não tem como confirmar que aquele cara não era um roubador de jogo É, mas aí Tu tá Tu tá Pode ser que seja verdade Pode ser porra, tá ligado Sei lá Continua a história que eu quero Eu tô interessante Entretido Entretido Não, é uma boa história É uma boa história Não tem como negar Não, mas acabou aí Eu tô entretido Não, não, não Nossa Continua Ababou o cara Aí Aí eu fui na casa do cara Quer dizer, eu vim pra minha casa Tirei meu uniforme, né Você é um homem maluco Cara, você é um homem maluco Aí eu Aí eu voltei Vai, vai Que te ofereceu droga Tipo, tu fez exatamente o que tudo fala pra não fazer Que a vida É verdade Fala pra não fazer, mano Caralho Ué, eu tô achando uma coisa Caralho Tá ligado? O cara tá doente, ó O cara O cara tá entendendo agora O que ele fez daí Ai, vai tomando tudo Vai, vai, continua Vai, vai Agora Aí Tá Aí eu fui lá Não, aí eu voltei na casa Tirei meu uniforme Uhum Aí ele falou Não, vou tá Vou tá Como é? Vou tá lá em casa, tá ligado? Só entrar ali e pá Caralho Caralho Cara, eu não tô conseguindo levar isso a sério, cara Vai, vai, vai Caralho Tá Ele... 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 Ele acha que a gente tá de sacanagem, né? Vai, vai, vai Ai, como eles são caretas Mano Vai, vai, continua Caralho Caralho Tu tá rindo, cara Mãe Tu tá ligado? Ele ri tudo de errado, mano Tutorial da vida, ele errou Não, eu tô rindo Tá tomando o cu, velho Tá ligado? Eu tô rindo Quer uma balinha? É tipo isso É merda, caralho É exatamente isso É literal É literal É literal Caralho Vai, vai, vai Ah, desculpa Tá Enfim, aí... Aí eu fui lá Sim E aí? Aí... Não, ele tava com o outro cara lá, né? Meu Deus Não, assim Um bandido a mais não faz diferença, tá ligado? Vai lá Não, era... Ele já tava com esse cara antes, velho Era o mesmo, porra Ah, suave, suave Não, sem rolar Aí... Aí ele falou Não, bora lá então, daí a gente foi Não, mas porra Cara, ah... É que... É que sei lá, mano É, realmente, eu tô errado Eu dominei eu Caralho O cara tá tentando Não tem como Não tem como Não tem como O cara se entendeu agora Não, só Tudo bem, tudo bem, realmente Não tem, não tem, não tem Eu não... Não, mano, eu acho que eu vou assinar em mim Eu acho que você é um caso de um estranho, tá ligado? Pedindo droga Eu acho que eu tô errado mesmo Cara, mas como é que tu vai pra descobrir onde é que tem boca, cara? Não sei lá, mano Pergunta onde tem, beleza Ah, não Ah não, tem lá em casa, porra Pô, mano, mas eu só Isso, tu ensai Mas qual que é a diferença Mas qual que é a diferença de... Não, calma aí, não Sério mesmo, sério mesmo Qual que é a diferença de Que tem ali E tem lá na minha casa Porque pode ser tipo Não, mas sério O cara pode te falar que a boca é ali e te levar tipo O dedo de qualquer jeito, cara Não, eu entendo, mas a boca é um bagulho conhecido, porra Mas aí tu pesquisa, porra Exato, e outra tu pesquisa Tu bota o endereço no Google Maps da vida, tá ligado? Tu vê onde é que é Raciocina, mano Não, mas aqui não tem isso, cara Não, eu entendo Mas na casa do maluco te desova ali mesmo, tá ligado? É que tá, tudo bem, vocês estão certos Mas é que não é tão absurdo pra mim, tá ligado? Vou contar pra vocês Porque realmente aqui é muito tranquilo, cara Não tem verdade Mas é assim que acontece Tipo, só pra deixar claro, tu tá ligado, né? Tipo, é a pessoa achando que tá de boa É, pois é, exatamente É tipo Mas continua, mano Eu quero saber o final, o desenrolo É porque... Tá, tudo bem Aí... Aí o... A gente foi lá, pá Aí ele tirou assim a maconha, assim, um pedacinho E daí... É... Me deu um quadrado de... De vinte, se dá pra ver uns três finos, tá ligado? E... Aí ele falou... Só que daí eu falei Pô, não tem... Você tem pix, né? Pfff Não 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 O cara pediu um pix pro drogado Simplesmente... Simplesmente não, mano Pix, droga Cê tá mentindo pra mim, cara Eu... Eu... Não Eu entendo, não Eu entendo Não, não Não Eu consigo entender Pô E aceitou, mano? É... Não, mas Cap, tu disse que na boca os caras aceitam pix também, né? Não, depende, não sei O que eu perguntei O Flávio me falou que aceita O Flávio me falou que aceita Eu não Eu não Eu testei, cara Pode ser que rola, pode ser que rola, é Pode ser que rola, é, é Mas aí que tá, esse cara ele tinha pix, ele tem pix, só que o... Caralho, que foda Tipo, eu já falei isso pra ele antes de a gente chegar lá na maconha, né? Então tipo, ele que quis, é, fazer o bagulho do pix, né? Aí ele falou assim, é, que não tinha pix, e daí ele ia na lojinha lá na tabacaria E daí... Ah Fazer transferência, tá ligado? Ah, com a maquininha? É, trocar, é, na maquininha, tipo, eu tava tava pro cara, aí o cara ia me dar... Ia dar pra ele os 20, tá ligado? Ok, ok, faz sentido É... E daí, beleza, deu, porque lá assim, ele falou assim, nós vamos daqui a pouco pôr, daí Ele pegou e enbolou um pra nós e a gente ficou com o mundo, velho Aí foi tranquilão? Aí... Não, aí que foi a parte mais da hora, porque daí a gente começou a bater um papo mó foda, cara Ah, legal Que bom que não foi um bandido Não, foi um desfecho da hora Tipo, não, tipo... Foi arriscado, mas assim... Foi legal, eu não pensei que foi legal Não foi nada de... Assim... Tipo assim, os caras não meus, os caras não meus donos pra essa ideia, mas foi da hora